Salve, salve pessoal bonito, eu vou gravar esse pedacinho que eu acho muito bonito aqui essa topografia aqui viu até a rodovia do aço, que já passamos ali por Barra do Piraí, daqui a pouquinho estamos em Vassouras no estado do Rio de Janeiro, apesar que está bastante seco né, muito incêndio aí nos morros queimou bastante a vegetação né, está bem queimada, essa decidinha aqui também é bem perigosinha vira e mexe, está dando uns acidentes, Barra do Piraí, acesso norte, daqui a pouquinho estamos ali em Paraíba Paraíba do Sul, um abraço para minha amiga, eu esqueço o nome do marido dela, daqui a dia ele vai me bater porque eu só falo o nome dela, da Patrícia Fontoura, ali de, é, peraí, agora vem, Paraíba do Sul, é, a rainha das águas ali aqui, aí é só ouro, e o esposo dela, eu esqueci o nome dele agora, eu marquei o nome, o número, o número dela, esqueci de marcar o nome dela, ela é mais fácil para ter, eu não lembro se é César, não é, alguma coisa assim, mas um abraço para eles que são daqui, foram lá, me levam um presente lá no posto 3, eu adoro presente viu, principalmente se for de caixinha, 12 anos, 18 anos, aí fica bom demais, hein, só ouro, ganhei um grampar, lá do meu amigo Germano, lá da, do Recife, ela me levou, bebi tudinho um dia, só ouro, velho, vai acabar aí ó, a cama é bonita aqui, está muito seco, mas, está bonito isso aqui me lembra, uma história aí, que o, meu amigo, do Ilho, o Soares, o Tana Júri, também, me contou aí pra mim, acho que foi ele, se não me engano, não, esse trecho aqui ó, é, eu vou contar mais ou menos, que eu não lembrei os detalhes, o caminhão carregado de combustível, combustível, ele é muito vigiado, muito cheio de regras, para você transportar, e normalmente são pessoas com, um currículo fino, a ser, escolhido para trabalhar, e você veja, olha a placa aqui ó, 60 por hora, eu já falei, essas placas, essas placas, ninguém dá importância, ninguém vale nada, só vai valer, quando você se envolver no acidente, aí, ela vale muito, e aqui tem outro ó, está vendo ali, 40 por hora, que é esse trechinho aqui ó, lá era 60, aqui é 40, preste muita atenção no que eu vou falar pra vocês, é, tudo pode, até não acontecer nada, tudo, você pode passar aqui, é 120, 140, se não acontecer nada, não tiver radar de fiscalização, vai embora, só o ouro né, então, o que acontece, é isso, esse motorista, esse profissional, vinha vindo, transitando aqui, dentro da lei, 60 por hora, e aqui e tal, ele 60, olha a placa ali, 40 por hora, esse trechinho aqui ó, de ó, uma bicicleta ali ó, olha a merda ali ó, moto ali ó, o cara caiu ali, quebrado ali, não é? Cara, parece que eu tenho, uma premunição pra, é eu falar dessas coisas assim, de que acontece isso, ali agora, vai valer a placa, se vier a polícia ali, o rapaz, passar mal, morrer, alguma coisa, a placa vai valer, vai valer, uns 40 por hora, observe bem, o que eu vou falar, o que aconteceu, o rapaz vinha vindo, seus 60 por hora, no caminho do combustível, e aconteceu um acidente, não sei como que foi, exatamente tipo ali, ele não tava errado, até então, só que, daí depois, pegaram advogado, coisa e tal, e botaram a empresa, combustível, e tudo mais, pedindo a indenização, até então, ninguém tinha observado, esse detalhe, ele tava devagar, 60 por hora, só que, ali naqueles 100 metros, 50 metros, a placa era de 40, então seja, ele estava, acima da velocidade, permitida, naquele local, da cidade, diferente, diferente do automóvel, e outros veículos, que não possuem o tacógrafo, é, é muito fácil, você pode simplesmente, mentir, não, eu tava, 20 por hora, e você tava, 120, é claro, que vai haver uma análise, de frenagem, impacto, mas são provas, contraditórias, pode ser, anulada, porque, não tem, algo, que mostre, materialmente, a velocidade, que você tava, se você tava 80, você falar que tava 60, a diferença, não vai ser tão grande, dependendo da situação, aí, de repente, não tem nem frenagem, não tem como você, a perícia questionar, é claro, se for feita uma perícia, muito grande, muito envolvida, vão conseguir definir, mas, pra isso, você tem que ter um cu de ouro, desculpa o palavreado, aí, você teria que ser, tipo, uma Lady Di, quando aconteceu aquele acidente com ela, uma Ayrton Senna, da vida, que daí, eles encataram, até, dos rastros da formiga, pra fazer perícia, e chegar a uma conclusão, do que aconteceu, aí, eles vão analisar, ou também, aí, o filho, de um grande político, ou de um grande influente, ou de um grande empresário, aí, será feito, uma perícia, analisada, até, a cor, da cueca, do guarda, que fez, o boletim de ocorrência, é analisado, freada, a formiga, as pessoas, condições, do sol, visibilidade, você nunca viu, o que é, um julgamento, de um acidente, de trânsito, de grande monta, vocês não fazem ideia, de como, que é ruim, você se envolver, num acidente, com vítima, fatal, é muita dor, de cabeça, é muita coisa, pra você responder, eles vão analisar, tudo, há quanto tempo, você estava dirigindo, quais as condições, do tempo, se estava chovendo, se estava de noite, se você tinha almoçado, que estava com sono, se a rodovia, tinha sinalização, boa, visível, se, a rodovia, era, compatível, com o veículo, que você estava, a velocidade, que você se encontrava, e uma série, de itens, é colocado, em mesa, pra ser feito, o julgamento, bateu lá, um monte, morreu, tantas pessoas, se for pobre, é, fica por aquilo, muito mesmo, encher a linguiça, que estava ocupando, muito espaço, mesmo, fica por isso, mas se for rico, influente, você terá, muito, dor de cabeça, se for pobre, dá só uma febrezinha ali, mas não dá muito não, porque acidente de trânsito, desse país aqui, é, é coisa de louco, viu, é dado como nada, existe, né, as leis, estão cada vez mais, efetivamente, progredindo, por uma forma, é, mais branda, de punição, né, por exemplo, existe aí, o crime doloso, o culposo, o culposo, é quando você, teve culpa, mas não teve intenção, e o doloso, é quando você, age de forma, intencional, a matar alguém, por exemplo, é classificado, crime doloso, a pessoa que gire, bebida alcoólica, e sai dirigindo, porque ele, sabe dos riscos, que corre, então, é crime doloso, você matar alguém, e estiver alcoolizado, ou seja, você agiu, de forma dolosa, sabia, que tinha, que oferecer esse risco, e mesmo assim, correu, a culpa já é, diferente, eu estou aqui, transitando, não aguento, de repente, sai um menino, correndo lá atrás, de um cavalo, que atravessou a pista, e eu atropelei, que Deus o livre, e o que acontece, eu tive culpa, mas não tive intenção, então, é, é considerado um crime, né, mas é um crime culposo, ele vai ter, várias, é, atenuantes, para mim, do meu lado, diferente, de eu sair da pista, invadir, lá, o acostamento, outra coisa, já é outra situação, são N situação, e esse rapaz, foi, teve que ser indenizado, porque, justamente, naquele trechinho, que ele estava, era de 40 km por hora, ou seja, era apenas 50 metros, como vocês viram ali, a saída, de pessoas, de veículos, motos, etc, do vilarejo, para adentrar, a rodovia, então, às vezes, falta de atenção, do motoqueiro, ou excesso de velocidade, do motorista, e eu tenho, muita certeza, eu tenho, praticamente, certeza, absoluta, eu, aposto, o que você quiser, que quem causou, aquele acidente, não estava, a 40 km por hora, nenhum, nem outro, porque a 40 km por hora, você tem, muito tempo, de reação, muito tempo, de você, agir, pensar, como diz, a direção defensiva, todo mundo, que fez o curso, de direção defensiva, lembra dessa frase, ver, né, prever, e agir, que é quando você, vê, prevê, e age, e se você está, a 40 km por hora, ou abaixo, disso aí, é praticamente, impossível, você bater, ou, acontecer, um acidente, como aquele, não, é, impossível, é possível, mas, a, taxa, a, porcentagem, disso acontecer, é muito, muito, muito menor, do que você está, a 80, 70, 90, 90, ou, até, mais, na velocidade, um trecho, urbano, a não ser, que você esteja, ali, a 30 por hora, alguma coisa, e está, no celular, mandando uma mensagem, alguma coisa, ou, quebra, alguma coisa, no carro, etc, são, casos, específicos, e, casos, especiais, agora, como vocês viram, ali, o rapaz caído, a moto no chão, é, a possibilidade, de, de, uma mensagem, armada, olha como é, que é bonito, ali, aquela primavera, lá, flor, lá, lá no canto, lá, olha que lindo, toda roxa, né, uma coisa, bem na entrada, está fazendo, só o ouro, bonita, pra caramba, se interessa, um carro, para aqui, e ele tira uma foto, muito bonito, adoro tirar foto de flor, quem me conhece, essa antiga, sabe disso, então, eu sempre falo, gente, sempre vai estar dando certo, pra você, trecho urbano, sempre você está passando ali, nunca acontece nada, mas, eu já cansei de falar, e fiz vários vídeos disso, depois que você se envolve, numa situação daquela ali, muito problema, vai dar pra você, muito, 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 você estando certo, ou você estando errado, você tem que prestar contas, aí começa a vir, a legislação de trânsito, com todo o peso, e ardor, em cima da sua atitude, e do seu caminhão, do seu veículo, do seu automóvel, velocidade, carteira vencida, documento do caminhão, multas, bafômetro, e uma série de outras coisas, que terão que ser, levantada no local, para fazer, o boletim de ocorrência, isso, se não houver, homens, um, 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 não houver morte, né, não tiver, vítima fatal, essa é a palavra, não tiver vítima, uma passada, fatal envolvida, e cada vez, pode ser mais grave, se envolver criança, é mais grave ainda, não que os outros, que não deixam de ser, mas a parte da, comoção, é maior, envolveu senhora, velhinha, velhinho, que eles tem mobilidade, menor, é mais lenta, é maior ainda, as agravantes, e criança, área escolar, é agravante, maior ainda, então, eu venho sempre falando, não ouça esse vídeo, como só um papo furado, carregue isso, como você, seja policial, de você mesmo, policie, sua direção, policie, seus atos, policie, a forma que você trabalha, policie, se você, no seu trabalho, para que você, não tenha, dor de cabeça, com as situações, semelhantes, aquela ali, não deu para reparar bem, porque eu estava, prestando atenção, na estrada, e, coincidentemente, a GoPro estava ligada, e eu estava fazendo o vídeo, agora, preste atenção, seja policial, de você mesmo, policie, suas atitudes, não há necessidade, de você ter, é, alguém, para fiscalizar você, policie, se você, quando você vai tomar um banho, não precisa ninguém, ficar lá falando para você, olha, lava aqui, lava ali, lava lá, você mesmo sabe, o que você tem que fazer, onde está sujo, quais as partes, que você tem que lavar, etc, nem todo mundo, mas, tem uns gambá aí, que eu não lembro, mas, na maioria das vezes, é assim, ah, Jair, o que você acha, da retirada dos radares, das rodovias, olha, tem seus pontos positivos, e os negativos, e eu sempre digo, uma cidade, que tem muito policial, é sinal, que tem muito bandido, dizer, não, minha cidade, é forrada, de viatura e policial, isso não, olha essa descida, que bacana, isso não é sinal, de segurança, isso é sinal, de falta de educação, falta de, distribuição de renda, falta de, da classe social, unificação social, dentro da própria comunidade, por quê? porque, porque teve que colocar, muita segurança, muitos policiais, porque está, infestado de bandido, cidade boa, tranquila, é aquela que não precisa, de policial, cidade, lá do interior, que só tem um policial, só para, efetivar, orientar, e não, para combater, efetivamente, o crime, então, uma cidade, que tem muitos, policiais, é uma cidade, que tem, muito bandido, muito crime, e o trânsito, é da mesma forma, lugar que tem, muitos radares, tem muito, lombada, tem muito, é, sinaleiro, tem muitas, é, outras, outras formas, de, diminuir, os acidentes de trânsito, é o quê? É falta, de educação, do povo, dos motoristas, por isso, que tem, que fazer isso, uma cidade, onde o motorista, para na faixa, de pedestre, para as pessoas passarem, uma cidade, que o motorista, reduz, a velocidade, espontaneamente, da frente, de uma escola, ela, não há necessidade, de ter, tanta, fiscalização, e sinalização, ou seja, voltando, ao quesito, radar, o radar, ele é feito, para aquele, que não, obedece, a lei, aquele, que, estende-se, a, correr, a fazer, ultrapassagens, de, alta velocidade, em locais, do, permitido, então, essa, é uma forma, de punição, fiscalização, para aqueles, que não, praticam, a direção segura, para quem, tem, uma direção, consciente, uma direção, segura, uma direção, defensiva, ele, não, vai, fazer, diferença, tendo, radar, ou, não, tendo, pode, pode ser, lá, na, 116, perde, boca, borbol, onde, não, existe, praticamente, fiscalização, nenhuma, e, pode ser, aqui, no centro, de São Paulo, Rio de Janeiro, Se ele, seguir, as, veja bem, isso aí, é uma opinião, minha, a gente, pode, conviver, com, diversas, outras, opinião, as, pessoas, podem, pensar, totalmente, diferente, de mim, isso, não, tira, o mérito, de, ninguém, não, estou, desqualificando, nenhum, tipo, de, opinião, e, nenhum, tipo, de, é, é, contra, contra, ideias, é, pessoas, que, contradizem, com, outra, pessoas, porque eu trabalho de uma forma, agora, eu acho, pra mim, é desnecessário, o que me incomoda mais, é, são esses tipos aqui, esses radarzinhos pequenininhos, já levei uma multa aí, não foi aqui, mas foi lá em Catuji, esses radarzinhos de 40 por hora, você passa a 45, e te multa, às vezes você, esquece, esse é o perigoso, por causa do trecho urbano, lembra do que eu falei pra você? Às vezes você acaba, por fadiga, por falta de atenção mesmo, viu, esses radarzinhos pequenos, e um pouquinho mais, que você passa, ele acaba te multando, outra coisa que eu não concordo, é um radares despadronizado, em centros, ou em determinados trechos, aqui tá 60, ali tá 40, lá tá 20, daqui a pouco tá 60 de novo, daqui a pouco tem um de 80, e daqui a pouco 40 de novo, eu acho errado, isso pra mim é uma forma de, pegadinha, não é que é pegadinha, falta de, planejamento, é um trecho urbano, daqui até lá em cima, é tudo 40, ou tudo 60, não tem, como fazer, radares de, 20, 30 e 40, pra, fazer aquela confusão, e eu acho que foi numa dessa, que eu, entrei bem, e paguei uma multa aí, 105 reais, lá em Katuji, e não foi uma só não, aqui na 3G, eu acredito que eu já devo ter pegado, umas 3 ou 4 multa desses, e sempre nesses radarzinhos, de trecho urbano, de 40, e 50, justamente, por causa disso que eu falei pra vocês, falta de atenção, e, às vezes eu tô gravando um vídeo, eu tô falando, eu tenho que ser verdadeiro gente, eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso ficar mentindo não, porque eu não sou certo, o tempo todo não, falta de atenção, às vezes, por estar gravando o vídeo, passando em algum lugar, e tá, prestando atenção no que tá falando, e esquecer do radar, vocês viram, 40 por hora, e às vezes tá 60, você entra, tá 60, daqui a pouco, ele não é mais 60, é 40, e é onde ó, você se enferra, então, o que eu sempre digo, radares, é pra infratores, se você não é infrator, ele não vai te fazer nada, eu penso assim, ah, mas as pessoas, porque não adianta, você encher uma rodovia de radar, igual você vê ali na 040, pra Ciclagoa, o cara passa o radar de 70, depois ele mete o pé, cara, ele tá 120, 140, não tá nem aí, até o próximo de 70, diminui ali, e oi pau, e o que que, pra instituição, pro governo, tá bom, porque eles colocam o radar, exatamente nos pontos, que dão maior incidência de acidentes, então, é tipo, diminuindo aqui, tá bom, né, aqui é uma área, que tá muito, acidente, a gente diminui aqui, e aqui tá bom, é complicado, né gente, nessa situação, mas é, a opinião minha, e todo mundo, cada um tem uma opinião, e eu penso dessa forma, pra mim, não precisava ter radar, pra mim, né, eu acho, só que, o fato, que eu, quero deixar bem claro, esse detalhe, que eu acho que é o mais importante, o fato de não precisar de radar, pra mim, dizer não, o Jair dirige bem, ele obedece a sinalização, o Kiko Bonese dirige bem, obedece a sinalização, o Corujinha dirige bem, obedece a sinalização, a Paquita, lá, obedece a sinalização, quem mais, a Vanessa Mariano, a Nalier, porque a gente, é visto, nós somos meio que, qualquer bombeira, tem alguém tirando foto da gente, daí, já vai ficar chato pra gente, mas eu sempre falo, a gente tá sujeito a erros também, viu, às vezes eu me aperto, umas ultrapassagens, quando eu vejo, quando eu me pego, a faixa não, não dá tempo de passar, tô na faixa dupla, aconteceu isso aí também, mas, eu procuro evitar o máximo, pra que se repita, então, o que acontece, pra nós, talvez não vá fazer, só que o fato, de a gente ter, que, não precisar pra gente, os outros, vão abusar, então, às vezes, as pessoas, que não vão, respeitar o trânsito, vão causar acidente, porque, eu, de cada 10, 3, 4, vai obedecer a sinalização, e os outros, não vão, vão meter o pé, mesmo, com forças, não tem radar mesmo, mas, nessa rodovia, vamos acelerar, e daí vai o que, vai ocorrer o que, isso que acabou de acontecer, vocês viram na frente, não viram né, o cara fez ali ó, o contorno, o caminhãozinho, vinha vindo, o cara não reduziu, porque se diz, que eu acho que ele nem pisou no freio, não reparei, e dá pancada, o cara da caminhonete, não quis aguardar o fluxo da rodovia, e atravessou e virou, vai que ele dá uma escapada do pé ali, na hora de acelerar, e o caminhão não segura, e dá, tudo é possível, são exemplos, que vocês podem verem aí, então, o que é que acontece, aqueles que, não cumprem a lei, não cumprem a sinalização do trânsito, eles vão abusar mais ainda, do que estão abusando agora, com sinalização, e a gente que dirige correto, eu, você, que eu acredito, eu tenho certeza, que você também, procura dirigir correto, ou a gente procura menos, já notou que quando você está, com alguém do lado, as vezes você comete mais besteira, do que quando você está sozinho, tem gente que é o contrário, tem gente que quando está sozinho, dirige bem, tranquilo, na paz, e tem gente que quando está ali, com um cara, um amigo do lado, parece que quer se aparecer, e dirige pior ainda, então, tem esse detalhe também, então, a minha opinião, eu penso assim, o radar, é uma grande polêmica, porque se você tira, para quem não precisa do radar, não vai alterar nada, porque vai continuar, a obedecer a sinalização da via, velocidade, seguir as placas, etc, etc, e agora, quem não obedece, vai ser um prato cheio, para se matar, e as vezes, causar acidente, para os outros, vai ser um fator, mais relevante, para causar acidente, para outras pessoas, é muito complicado, isso é muito, é, polêmico, né, polêmico isso aí, é emblemático, como diria o meu amigo, Mário Pérez, é muito emblemático, não sei o que significa, essas palavras, mas eu acho tão bonita, né, a gente fala, assim, vai dar um enfeite, melhor do vídeo, mas é, vocês devem estar entendendo, a minha mensagem, então é, fica assim, né, o fato, é que esses radares aí, além de, multar, e arrecadar, muito dinheiro, não trazem benefício, nenhum, para a gente, não trazem, uma rodovia melhor, não trazem, uma sinalização melhor, é simplesmente, feito, para arrecadar, uma forma, de gerar dinheiro, para quem não sei, só que, não é, para, motorista, e não é, para, usuário, da rodovia, exatamente, para quem está, em outras coisas aí, menos, para isso, então é, bem complicado, eu acredito, que, é, uma situação, muito ruim, e são opiniões, diversas, a respeito, dessa retirada, de radar, do radovia, é, bom, ruim, cada um, tem opinião, deixa aí, sua opinião, o que você acha, dos radares, uma coisa boa, de ser feita, é bom ter tirado, não deveria ter, ou deveria ter mais, encher de radar, ter mais, é, fiscalização de radar, deixa sua opinião, porque, eu que ando, por esse país, todinho, eu digo, por exemplo, o nosso povo, é muito mal educado, no trânsito, é um povo, que não respeita, a sinalização, de trânsito, não respeita, o código, anda, de qualquer jeito, olha lá, você estava, lá na frente, ultrapassa, em faixa dupla, o tempo todo, não respeita, não existe, sinalização, para a maioria, dos motoristas, eles vão, no, será que vai, será que não vai, eu, na base, do cálculo, não tenho paciência, não subi, porque, arrisca demais, deixa sua opinião, vê se você, também tem a sua opinião, eu respeito a opinião de cada um, e um abraço, tudo bom, vai ficar muito grande, valeu galerinha, chique, bacanizado, não se esquece de se inscrever no canal, e deixar seu like, ele está sempre conversando, e aí,